Música Queria saber se é verdade que foi comprovada a possibilidade de construir motores antigravitacionais Tipo as naves do Star Wars Ou se é falso, tinha visto em um site científico, sério Motor antigravitacional, cara, eu nunca... Não tem, cara Tem até um drone, né? Um drone, que a gente tava falando de drone, né? Tem um drone americano lá do exército que ele chama TR-3B Procurem aí, chama TR-3B Dizem que ele é um drone antigravitacional Cara, mas assim, igual as naves de Star Wars, cara Aí não, aí é muita ficção, cara Tem que ler direitinho o que é Porque às vezes o jornalista usou algum tipo de analogia e tal Querendo dizer que é aquilo ou não soube explicar Tem que dar uma olhada direito Mas não tem a nave antigravitacional ainda não Música 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 Música